Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e hoje galera eu vou estar falando um pouco sobre loopings básicos para que vocês possam melhorar a sua gameplay e também darei algumas dicas de estratégias e perks que possam lhe ajudar. Serão dicas tanto para quem joga de sobrevivente e para quem joga de killer. Se você for novo no DBD, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele irá te ajudar muito. E se você for novo aqui no canal, eu quero dar as boas vindas, espero de verdade que o meu canal o ajude de alguma forma e não esqueça de se inscrever para não perder os meus próximos vídeos, ok? Então, sem mais enrolação, partiu para o vídeo! Beleza gente, os loopings nada mais é do que ciclos e rotas que fazem o killer ter uma maior dificuldade e demorar para capturar um sobrevivente. E por perder esse tempo com apenas um sobrevivente, os demais tem mais tempo para consertar os geradores. Antes de falar sobre alguns loopings, acho importante antes falar um pouco de como o sobrevivente deve se comportar em uma perseguição. Primeiro de tudo, sempre que você estiver consertando um gerador, procure sempre saber onde você está, quais os caminhos você pode seguir no caso do assassino te perseguir, uma pallet ou uma janela que você possa pular para que assim você evite levar um hit muito cedo ou ser pego direto na pior das situações. Outra coisa, quando você estiver sendo perseguido, procure olhar para o killer. Não precisa olhar o tempo todo, mas olhe de vez em quando para que você saiba o que ele está fazendo para que você possa reagir ou desviar. Um exemplo, vamos supor que você está correndo para uma pallet e o killer resolve cortar pela direita para evitá-la e te pegar na saída. Se você tivesse visto isso, ao invés de você ir para a pallet, você teria ido para o outro lado evitando assim o killer. Ou seja, procure olhar para o killer para que você possa saber quais decisões tomar, se vale a pena pular a janela agora ou não, se derruba a pallet agora ou não, e por assim vai. Outra coisa que é importante eu falar com vocês e que ajuda a fazer os loopings é falar sobre o vault. No game, o ato de pular uma janela é chamado de vault. Existem três tipos de vault no DBD. O low vault, que é o mais lento de todos. Esse pulo não faz barulho, então o killer não será notificado, o que é ótimo para poder você sair de fininho quando ele te perder. O medium vault, que é o intermediário, que é o pulo que o personagem dá quando estamos com o botão de correr pressionado. Esse pulo é mais rápido em comparação ao low vault, mas ele faz barulho e notifica o killer. E por último temos o fast vault. Esse é o pulo mais rápido de todos. Para fazer esse pulo, o seu personagem tem que estar correndo e estar a uma distância da janela de pelo menos uns 2 metros. É como se ele tivesse tomado uma distância para poder jogar as duas pernas por cima da janela e proporcionando um pulo mais rápido. Se caso você tente fazer o pulo estando muito próximo da janela, o seu personagem fará um medium vault. É importante vocês saberem disso, pois o fast vault ajuda muito, pois pode fazer vocês evitarem um ataque no último momento. Existem duas perks que fazem o fast vault ser ainda mais rápido. O frio na espinha, o famoso gatinho, que faz o seu personagem fazer ações 4% mais rápidas quando o killer está te olhando. E como no contexto aqui, em uma perseguição, ele vai estar sim olhando o tempo todo para o sobrevivente. E a outra perk é a resiliência, que faz com que o sobrevivente faça suas ações 9% mais rápidas enquanto está machucado. Juntando os dois, você consegue fazer um vault ainda mais rápido e dificultando ainda mais para o killer te pegar. Um aviso, a janela é bloqueada caso o sobrevivente pule ela 3 vezes durante a mesma perseguição. Beleza, agora falando sobre os loopings em si. Os sobreviventes tem que tomar cuidado nos loops em volta de paletes não quebradas, pois tem muitos loopings que são ótimos e outros que são terríveis. Os bons são aqueles que tenham estruturas ou objetos com maior distância em torno da palete, pois o sobrevivente pode ficar dando várias voltas e adquirindo uma maior distância do killer. E se caso o killer chegar perto, dá tempo para o sobrevivente pular a palete a salvo. Se caso o killer quebrar a palete, aproveite esse tempo para ir para outro looping. Uma coisa que você pode fazer também é cegar o killer com uma lanterna enquanto ele quebra a palete, fazendo assim você ganhar um tempo também. O próximo looping é o TL wall. São duas paredes, um em formato de T e a outra de um L e as duas tem janelas. Eu vou deixar um desenho para ilustrar. A maneira mais eficiente de você fazer esse looping é a rota que está em verde escuro. A rota que está em verde claro é uma rota alternativa no caso do killer estar se aproximando. Não precisa ser necessariamente no mesmo sentido que está no desenho, você pode fazer o contrário também. A parte em T é um bom lugar para caso o sobrevivente precise ganhar distância ou precise dar a volta e pular a janela novamente. Uma coisa que vocês também podem fazer em perseguições é tentar enganar o seu oponente, tanto o sobrevivente quanto o killer. Por exemplo, vamos supor que você está correndo e o killer está atrás de você com sede de sangue 3 e você vê que não dá tempo para pular a janela. Você pode tentar enganá-lo indo reto para a janela e ele confiante que irá te acertar um golpe já atacar. Aí no último instante você vira para continuar o looping, pois o killer não esperava que você virasse. Ou seja, você induziu ele ao erro e fazendo assim você ganha mais distância dele. Agora os killers podem fazer o seguinte para enganar. Se você killer andar de costas em certos pontos, um exemplo é a parte do T faz com que você esconda a sua luz vermelha e permitindo se aproximar mais do sobrevivente antes que ele perceba. E até mesmo fazendo ele pensar que você está indo em outra direção e acabar loopando errado ou deixando de pular uma janela. O próximo looping é o Jungle Jean, caracterizada por ter 4 paredes, sendo que uma é em formato de L com uma janela, outra que é quase um T, outra parede em L só que pequena e a última é uma parede pequena que tem uma pallet. É um looping muito forte e que mesmo se a pallet for destruída, você consegue tomar muito tempo do killer. Na tela vai estar sendo mostrada uma ilustração da forma de fazer o looping com um caminho alternativo caso precise. Um ponto que é possível do killer enganar o sobrevivente é na parede em L, seja andando de costas ou então fingir ir, esperar o sobrevivente pular precipitadamente a janela e pegá-lo pelo outro lado. O próximo looping é a segunda variação da Jungle Jean que é com a parede longa, basicamente onde era uma passagem virou janela e vice-versa e a pallet trocou de lugar. Essa variação é a mais fraca para um sobrevivente em comparação a outra, pois tem muitos locais onde o killer pode tentar induzi-lo ao erro e que também é fácil para o killer saber o que você pretende, se caso queira pular a janela ou tentar dar a volta. Se for um killer mais experiente contra um sobrevivente que não olha para trás, é fácil de pegar. O que recomendo aqui é, se caso a pallet já tenha sido usado, se você tiver outra opção de looping, troque, pois se você insistir aqui, logo o killer consegue te derrubar. O último looping que vou falar nesse vídeo é o looping da Sheck, o looping mais básico, fácil e simples de se fazer, mas que também é muito forte. Nesse looping eu recomendo sempre ficar de olho no killer, pois é muito fácil de saber o que ele pretende fazer ou por onde ele vem, a pallet da Sheck salva vidas, então uma dica que dou é, não gaste ela logo no começo do jogo, deixe para quando estiver faltando dois ou um gerador, o ideal mesmo seria para quando o portão estiver aberto. Agora antes de finalizar, eu só vou estar dando umas dicas finais. Primeiro aos killers, como eu já havia falado antes, as janelas são bloqueadas se os sobreviventes a pular 3x, mas no game temos a perk Bamboozle, que bloqueia a janela por 16 segundos quando o killer a pula, ela também faz o killer pular a janela 15% mais rápido. Essa perk é excelente para quebrar loopings, recomendo usar principalmente em killers como Myers, Wraith. Outra perk que também pode ajudar é o Save the Best for Last, que faz você conseguir recuperar mais rápido de ataques bem sucedidos. Agora para os sobreviventes, sabe quando você leva um golpe e logo em seguida você joga a pallet para poder atordoar o assassino? Então, a não ser que o killer tenha o Save the Best, evitem de jogar a pallet, porque o tempo dele recarregar a arma é quase o mesmo tempo do atordoamento. Aí quando você joga a pallet no momento que ele está recuperando, você basicamente desperdiçou uma pallet que poderia até salvar mais na frente da partida. E isso vale para todas as pallets, principalmente as dos loopings. Agora a última dica. Sobreviventes, analisem quem você está enfrentando. Certos killers são mais fortes em loopings do que outros, e vocês tem que jogar diferente e loopar diferente. A mesma estratégia que você usa com um Myers, não funciona com um palhaço que pode te deixar lento, ou com um doctor que pode te impedir de jogar pallet ou pular janelas ao levar o choque. Sei que esse vídeo tem muita informação para absorver, mas tudo é questão de tempo e prática. Bom gente, então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixe um like, pois ajuda muito no crescimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, ou quiser acrescentar alguma informação ou correção, deixe nos comentários, pois eu estarei respondendo o mais rápido possível. E inscreva-se se ainda não for inscrito, ok? Muito obrigado por tudo, valeu, falou, e até o meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri